Thierry, me passa um manejo para eu fibrar o meu papacapim, o meu coleiro e colocar a horde como que eu faço para colocar a horde e fibra no meu papacapim para eu deixá-lo muito fogoso e muito estigado pessoal, acompanha esse vídeo até o final que eu vou passar dicas para vocês deixar os passarinhos de vocês cantando mais, fibrado e com horde pessoal, eu vou passar um manejo também até no final desse vídeo para vocês pegarem a confiança dos passarinhos de vocês para quê Thierry? Passarinho cantar na sua mão, passarinho cantar em todo local então fica até no final desse vídeo que eu vou tentar dar um vídeo com as boas explicações para vocês conseguirem fazer um rendimento melhor nas aves de vocês fazer como que elas cantam em mágica, cantam em todo local quando você tirar ela de um local que você colocar no outro ela cantar, quando você levar ela em um local que você deixar ela em um local ali ela cantar, tudo isso aqui é confiança tudo isso aqui é confiança pessoal vocês precisam de colocar confiança e estar com os passarinhos de vocês fogosos para ele estar cantando muito então acompanha esse vídeo até o final que eu vou passar as dicas para vocês fazer o passarinho de vocês cantar mais, cantar em todo local que você leva ele então isso aqui é o papacapim veloce é um passarinho que já tem muita confiança na gente porém a gente está com 5 meses que a gente fizemos essa doação fizemos essa doação que a gente adquiriu o papacapim veloce então 5 meses que a gente trabalhou nessa ave então pessoal, tudo hoje não é de um dia para a noite vocês precisam de ter paciência pois tem aves que são mais complicadas para você estar mexendo com ela mas eu vou explicar um segredinho no final desse vídeo para vocês conseguirem tornar totalmente diferente e vocês conseguirem fazer com que os passarinhos de vocês cantem mais beleza? então acompanha esse vídeo até o final pessoal, as aves as aves elas são movidas a confiança deixa eu explicar para vocês porquê quando você tem uma ave aí que você acabou de adquirir ela parou de cantar no seu local na sua residência ela cantava demais no local do seu antigo dono e quando chegou na sua casa ela parou de cantar vou explicar para vocês porquê primeiro motivo para ela parar de cantar ela vai mudar o território dela mudar o território ela vai mudar o território vai mudar o manejo o manejo é totalmente diferente do manejo seu do antigo dono vai mudar a alimentação vai mudar ali todo o sistema às vezes de repente você adquire essa ave essa ave era do Rio de Janeiro no Rio de Janeiro é mais quente um pouco você leva para o sul leva para São Paulo ou você adquiriu de São Paulo e levou para o Pernambuco beleza pessoal? então tudo muda muda clima muda tudo e mexe com a ave demais isso faz como que ela pare de cantar outro motivo que faz como que ela pare de cantar quando ela chega no seu local tem passarinhos que tem a dificuldade de abrir de firmar num local onde tem outros passarinhos muitos passarinhos cantando então está aí outro motivo mas eu vou passar a solução para vocês conseguirem beleza? então temos esses motivos aí que pode fazer como que o seu passarinho pare de cantar após chegar tipo a casa vai mudar o ponto vai mudar entendeu pessoal? tudo isso vai mudar a confiança que ela vai mudar que ela vai mudar de dono então você tem que trabalhar todos esses manejos em cima tipo colocar a confiança no seu passarinho e eu vou explicar para vocês como é que vocês colocam a confiança nos passarinhos de vocês até no final desse vídeo beleza? então já começa fazendo a partir de hoje colocar a confiança no seu passarinho que eu vou explicar para vocês e o primeiro passo para você colocar a confiança nele é estar mexendo sempre com ele com a gaulinha embaixo na mão sempre coloque ele no banhozinho de sol leve uma banheirinha até ele lembrando pessoal isso aqui é gaula de passeio a gaula do papo capim veloge ele veve no voador tanto eles como os outros passarinhos da gente vevem em voadores então coloque uma banheirinha para o passarinho estar tomando banho pegue uma sementeirazinha dessa aqui pega um pendão ou pega uma sementeirazinha aí você tira e leva até ele dessa forma de manhãzinha leva até ele para ele comer a sementeira na sua mão pessoal lembrando nunca pegue sementeira do mato e leve para o seu passarinho posso ser que alguém esteja passando passado veneno sempre engeniza desculpa aí tive que espirrar aqui mas não vou parar o vídeo não pessoal que eu não gosto de vídeo concordo pegue essa sementeira leve até ele se ele não quiser você fica mostrando de longe assim ó e vai levando aos poucos para ele ó vai levando aos poucos vai levando aos poucos até ele vir pegar na sua mão beleza pessoal sim tia mas meu passarinho não está pegando faça isso dias consecutivos todos os dias você faz esse mesmo manejo e está levando essa sementeira até ele próximo passo para você pegar confiança nele faça um ponto onde seu passarinho esteja num ponto iluminado você vai andar com seu passarinho vai colocar no banho de sol vai levar num passeio quando você chegar você pega o seu passarinho e faz da seguinte forma chegou do passeio chegou do passeio pega seu passarinho chegou do passeio você vamos supor que seu prego é aqui ó chegou coloca seu passarinho num pregozinho dele ó num local bem iluminado chegou coloca seu passarinho num prego bem iluminado por que tia os passarinhos ele é a base de confiança ele vai andar vai andar no local você vai foguear seu passarinho ele vai cantar vai cantar demais vai cantar desesperado pra quê? pra ele voltar pro mesmo ponto dele ali é um ponto de confiança as aves sempre demarca território no mesmo ponto então você já viu alguma ave na natureza que a ave canta, 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 canta canta o dia inteiro naquele mesmo ponto a ave sai pra beber sai pra comer ela canta nos outros locais mas ela sempre vai voltar pro mesmo ponto beleza? então abre um pouquinho o canto sim tia mas meu passarinho não canta nesse prego mude ela de prego tem passeio que tem essa personalidade que só gosta de cantar em um ponto em outro não entendeu? mude ela de prego e faça o teste aí tem passarinho que é dessa forma então esse é o próximo ponto pra você pegar confiança do seu passarinho agora você já pegou confiança do seu passarinho agora seu passarinho já tem um ponto seu passarinho você já tem confiança nele de você colocar sempre esses manejos de confiança nunca perder a confiança dele nunca ficar tremendo na gaule de todo jeito pegando na gaule de todo jeito aqui em cima pronto você já tem o pontapé inicial do sucesso você já começou fazendo a coisa certa alimentação foque só em um tipo de alimentação quando eu falo pra vocês não fiquem mudando de mistura de cimento ah eu vou colocar uma mistura de cimento esse mês o mês que vem é um amigo que está usando aquela mistura o meu passarinho está cantando não não é isso que faz o seu passarinho estourar de cantar a mistura de cimento se você fazer ela é simples faça da forma que eu faço aqui eu não estou falando exatamente pra vocês fazer tudo o que eu faço eu estou falando pra vocês pegar o que é de bom pra vocês entendeu família pegue o que é de bom pra vocês beleza então faz da seguinte forma compra tudo separado igual eu faço aqui no canal vou deixar aparecendo um card aqui de uma mistura que eu faço eu compro tudo separado mileto alpiste e faço essa mistura pra mim mesmo pra isso todos esses países aí de senha tudo isso aí eu faço tudo separado pra não estar engordando a ave pra estar sempre mantendo ela o que vai fazer seu passarinho cantar é você trabalhar a ave todos os dias mexer com ela e você sempre servir petisco vocês tem que colocar na cabeça de vocês que a alimentação não é só uma mistura de cimento é uma fonte de calço é uma canjiquinha uma canjiquinha que eu falo pra vocês que ir ela de milho você vir duas vezes por semana porque engorda e você servir petisco diariamente pra sua ave tipo assim hoje você serve um pepino ou se você não pode servir todos os dias um dia e outro não você vai lá serve um giló depois serve um milho verde mas esteja sempre servindo um petisco passarinho vai lá serve uma cemeteira não sirva cemeteira todos os dias que a ave também tem que se alimentar da mistura também beleza então esse é o segredo do sucesso pessoal que eu estou passando pra vocês o segredo do sucesso beleza então vamos lá você já tem todos esses passos aí você já está 100% aí com o caminho uma dada agora pra sua avó voltar a cantar mais rápido beleza se ela não estava cantando ela vai voltar a cantar mais rápido beleza então vamos lá próximo passo pra você fibrar e colocar a ordem no seu passarinho vocês viram que logo no comecinho do vídeo abriu um pouquinho só beleza abriu um pouquinho só mas daqui a pouco abre de novo tá voado olha lá o sol mas daqui a pouco abre de novo o sol e os passarinhos começam a tomar os banhos de sol deles aqui que eu abro tudinhos aqui então esse é o próximo passo banho de sol banho de sol as aves se aprontam pelo fotoperíodo do ano naquele tempo ali que vai ser mais claro entendeu pessoal deixa eu explicar pra vocês mais claro que vai demorar mais anoitecer então fotoperíodo vai demorar mais anoitecer o dia fica mais comprido e as aves tira esse ciclo ali essa estação do ano ali pra se reproduzir beleza então deixe sua aves pertinho de uma janela e coloque sempre alguns banhos de sol se você puder dar banho de sol todos os dias dê se não três vezes na semana beleza pessoal o banho de sol ele vai dar resistência à sua aves vai fazer como que sua aves esteja sempre forte é muito importante eu estou sempre falando pra vocês sobre o banho de sol porque é essencial vocês estão vendo essas aves sempre cantando aqui mas sempre estão no banho de sol sempre estou mexendo com elas beleza esse é o próximo passo pra você colocar ordem e você começar a esquentar a sua ave beleza próximo passo pessoal pra você esquentar o seu passarinho coloque um voadorzinho na sua ave coloque um incenzãozinho coloque um jinhozinho a sua ave começa a servir muita sementeira papacapim gosta muito de sementeira e ele vai estar fogueando muito rápido dessa forma aí com a sementeira você sempre mexendo com ela com certeza o seu passarinho vai cantar demais vai estourar a canta e vai foguear na sua mão voador boa alimentação banho de sol sempre coloca ali um ninhozinho pra ave ninhar também tá vendo querendo pegar tá vendo sempre coloque confiança na sua ave nunca perca a confiança é o fundamental pessoal é o fundamental pra você ter o sucesso na sua ave beleza é o fundamental nunca perca a confiança sempre se mantenha com a confiança na sua ave tá vendo tudo isso aqui é a confiança que a ave tem em mim beleza então pessoal basicamente é um vídeo que eu tentei explicar um pouco pra vocês mas se ficou alguma dúvida vocês comentam aqui embaixo beleza tamo junto forte abraço e até o próximo vídeo não se esqueça de compartilhar o vídeo deixar o like se inscrever no canal minha família tamo junto e até o próximo vídeo